Quando nós falamos em uso de capião, o uso de capião sim, é uma alternativa para regularizar imóveis no Brasil. Nós temos pelo menos três procedimentos de uso de capião, judicial, especial, administrativo. É importante lembrar também, nós temos 36 tipos, espécies de uso de capião. O uso de capião é a forma originária de que é propriedade no Brasil. Eu tenho na posse, nas pacíficas, nos homens, são os três requisitos, os três pressupostos. Eu posso fazer o uso de capião e pode ser uma solução para a regularização do imóvel sim.